E aí galera, muito boa tarde, estamos chegando aqui para mais uma, para mais uns flash do nosso futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Nesse momento aqui estão jogando River Plate e Filhos da Vila pelo Campeonato de Futebol Márcio. Foi uma vida aí pelo Departamento de Esporte Amador aqui do bairro do Santo Antônio. Sobre o comandante do Presidente Santana, está 0x0, isso aqui é o primeiro tempo, estádio Morirão. Eu sou a Silvio Zeraú e levo até você o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade. Valeu galera, um grande abraço, valeu Ayrton Souza, um grande abraço. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado aí por estar já nos acionando, já participando, acompanhando aqui o futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Está parecendo que vai cair uma chuva, viu galera, parece que vai chover já já. Muito bem, está 0x0, começou aqui o primeiro tempo. De um lado a equipe do River Plate, esse de preto, e do outro lado de laranja e preto o time do Filhos da Vila. O Zé Alsoares, um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. A todos vocês aí, um grande abraço. Nesta tarde que parece ser chuvosa aqui de São Luís do Maranhão, desse dia 28 de novembro do ano de 2020. Valeu galera, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Começa já aqui o nosso trabalho. De um lado, esse lá de chapéu é o treinador aí da equipe do Filhos da Vila. E ele grita mesmo aí com seus comandados. Vamos lá. A arbitragem aí é do senhor Alisson, auxiliado aí pelo Fábio e também pelo John Newton. Todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Estamos nesse momento aqui no Estádio Moreirão. É bom até vocês as emoções do futebol amador aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. E no ataque aí, a equipe do time do Filhos da Vila se defende o River Plate. Está 0x0, é o placar. Esse aqui é o segundo turno do campeonato de futebol master. Que é promovido, como eu falei, pelo departamento de esporte amador aqui do bairro do Santo Tônio. Quero mandar aqui um grande abraço ao grande Zé Grandão. Alô Zé Grandão, grande abraço. Tranquilidade para o goleiro da equipe do River Plate, que se recupera, jogando a bola para a camisa de número 11. Olha, eu vou repetir novamente aquilo que falo sempre. Eu não tenho a relação, nem o nome de todos os jogadores em campo. Mas aqueles que eu identifico, que eu já conheço em outras jornadas, eu falo aqui o nome, tá? Então vamos lá. Olha aí o River Plate no ataque. Grande amiga Cesarão, estou esperando você no dia 19 às 17 horas no jogo entre Sampaio e Moto. Hum, olha, Sampaio e Moto, tá certo. Vamos aí, vamos ver como é que a gente pode fazer isso aí. Só falando em Sampaio, ontem o Sampaio perdeu, né? Poderia estar tranquilo, mas não deu. Perdeu de 1 a 0 numa grande falha ali da defesa, né? Entre goleiro e zagueiro. O Moto está jogando agora, viu? Muito bem. Vamos continuar aqui para o nosso esporte amador. Corta aí a defesa da equipe do River Plate. Se recupera aí o ataque da equipe do Filho da Vila. 0, 0 é o placar. A todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês que sempre nos acompanham. Ayrton, Ozel, também quero dar um grande abraço ao nobre Alteu ali do bairro da Forquilha, sempre nos acompanhando. Também ao Luiz Carlos lá na Vila Luizão. Grande abraço. Ontem a equipe do Maranhão, valeu. Ontem a equipe do Globo Azul, galera. Ontem a equipe do Globo Azul lá no estádio Ozena Sarney. Jogo atrasado, mas que foi à noite. Bateu de 6 a 2 a equipe do Maranhão. É, a equipe do Globo Azul continua imbatível ali no Campeonato Cinquentão da Cidade Operária. Quero mandar um grande abraço ao grande lateral, o Eber Luiz. Olha, o ataque da equipe do River Plate. Se recupera aí a equipe do Filhos da Vila. Valeu, galera. Um grande abraço. Olha, hoje tem o programa A Noite É Nossa comigo mesmo na Espaço BFM. Galera, compartilhe. Ouça. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Valeu, vá lá no nosso canal do YouTube. Lá, compartilhe. Seja sempre o nosso ouvinte, nosso telespectador assíduo. Baixe o aplicativo da nossa rádio, da Espaço BFM. Olha o nosso site também, galera. Jonathan Pereira, um grande abraço. E aí, Jonathan, tudo beleza? Como é que está você, meu pai? Tudo bacana? Valeu, um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência. Então, baixa aí o nosso aplicativo da Espaço BFM. Você tem 24 horas no ar de uma super programação. Hoje tem... Nesse momento, está acontecendo aí na Espaço BFM, o programa O Melhor do Brega, hein? Para quem curte aquelas músicas mesmo, bacana. Olha, tem uma dutra. Rapaz, é só coisa... Só preciosidade, viu? Aí depois tem o programa Rock na Veia. É a veia da turma aí do Rock Pauleira. Valeu, meu querido Jonathan. Grande abraço. Muito obrigado. Você também é um grande guerreiro, viu, meu nobre? Muito bem. Então, vamos lá. Aí a noite tem a hora do Meringue comigo mesmo no programa. A noite é nossa. E eu vou estar lá, viu, galera? E eu estou lá, viu? Depois do Happy Hour, do programa Happy Hour, a gente está junto até as 22 horas. Aí, para fechar a noite, a gente encerra com o programa A Hora do DJs. Eu também estou lá, viu? Eu estou lá. Rapaz, eu estou achando que vai dar uma chovia por aqui. Olha só como é que estão as nuvens aí, ó. Olha só como é que está o tempo em São Luís, ó. Olha como é que está o tempo em São Luís. Eu acho que dentro de mais alguns minutos deve cair alguma água aqui, né? Vamos ficar atentos, né? Vamos ficar atentos. Muito bem, galera. A todos vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Vocês que sempre estão nos acompanhando. Arbitragem aí do Sr. Alisson, auxiliado pelo Fábio e também pelo John Newton. Valeu, galera. Um grande abraço. Muito obrigado. Aí quero mandar aqui um grande abraço a todos vocês que estão curtindo aqui o nosso Espaço MFM. Estamos ao vivo. Essa aí é a turma dos torcedores aí. Está todo mundo aí acompanhando, ó. Olha aí, ó. Isso aí é a turma do Filhos da Vila, hein? Galera, está todinha aí. Por enquanto estão só assistindo, mas estão bacana para entrar daqui a pouco aí, acompanhar esse jogaço de bola. A arbitragem desse jogo aqui é do Alisson, auxiliado pelo Fábio e também pelo Jonathan. Olha, ontem, o Hilton Máximo. Um grande abraço. Valeu. Como é que está aí o time do Aperalho? Falta aí. Rapaz, ontem o time do Globo Azul, hein? Do outro lado, para prefeito, né? Tem aí o Duarte. Do outro lado é o... Até me esqueço o nome do outro candidato. Abraide. Ah, sim. Olha até o nome desses candidatos. Mas também, ontem, ontem aquele bate-papo dele foi só de quê? Foi só de briga, né? Foi só de relembrar passado, de que é isso, que é aquilo. Um com a cara de Santinho, outro com a cara de debochado. E aí? Mas pense bem em quem vocês vão votar, viu, galera? É importante para a nossa cidade, você escolher um cara que vão... Em matéria de futebol, amador, ajuda. Isso aí não contem, não, que nenhum dele vai ajudar. Pelo que eu conheço já de muitos anos, é muito difícil. Segundo um diz aqui, ele acha aí. Ah, não, eu estou acompanhando. Olha, falta aí, em favor, da equipe do River Plate. E esse jogador aí, será que é do meu tamanho? Não, ele é maior que eu. Vamos lá, galera. Wilton Máximo, um grande abraço para ti. Jonathan Pereira, um grande abraço a todos vocês aí. Um grande abraço. Meu amigo Luiz Carlos, lá na Vila Luizão, um grande abraço. Meu amigo Francisco, aí no Conselho, um grande abraço. Ao Romeu, aí no Jardim América. Vai começar a semifinal do Jardim América. Olha, está tendo aí a final lá na Vila Sarney. De um lado tem o americano, e de outro lado tem a equipe do Magnatas. E amanhã no Cururuca também tem uma grande final lá, viu? O Pagrode e veterano. Jonathan Pereira, opa, olha lá. Olha, o filho da Vila aí, está. Márcio Fogoió. É o Centravante, olha. Olha, o filho da Vila está. Olha, meu. Viu? Olha o laço aí, olha. Olha vai. Vem com o laço aí, viu? Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Quem foi esse goi foi do Marlon? Marlon, ah, foi o goi do Marlon aí. Olha, como eu não tenho o nome dessa galera todos aí, que sempre eu peço para eles. Mas aquela turma que eu conheço, eu falo o nome, viu? Então vamos lá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Nova saída de bola da equipe do Filho da Vila. A todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência. 1x0 para a equipe do River Plate. Gol de Marlon. Bate e rebate aí com a equipe do time do... Do... Isso. Esse aí é o Erlon, viu? Esse eu conheço. Erlon. Uma das grandes figuras do nosso futebol. Olha o time aí do... Olha a saída do goleiro. Se defende aí, hein? Aí é o filho da Vila. 1x0 para o River Plate. Primeiro tempo. River Plate vai vencendo pelo placar de 1x0. Olha o time da equipe do River Plate buscando um novo ataque aqui pela ponta direita do seu ataque. Ó, você pode fazer o comentário de vocês, galera. Comentem aí. Participe do nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Olha, meu. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Ó, vamos daqui, ó. Esse aí é os torcedores que estão aqui. Tá todo mundo aqui, ó. Acompanhando. Muito bem. Aí no ataque aí a equipe se recupera a defesa da equipe do... do time do... do time do... do time do Real da Vila. Estamos ao vivo diretamente aqui do Estádio Moreirão. para todos vocês, galera. Um grande abraço. Amanhã tem o campeonato lá do Cururuca. Jacaré Rodas, o seu ponte ali na curva do 90. Vai lá, faça o seu orçamento grátis. Converse com o Albini. Valeu, Albini. Um grande abraço. Muito obrigado. Albini está esperando você lá para levar o seu carango. Faça aquele orçamento grátis. Faça lá o alinhamento e balançamento do seu carango. O comercial Santo Antônio. É aqui no bairro de Santo Antônio. Meu amigo Zé Grandão. Um grande abraço. No corte aí a defesa do River Plate se recuperando. Batinagão para o camisa de número 11 aqui. Que vai fazer o... vai buscar o seu ataque. Entregando agora para o jogador número 33. É o Erlo. Muito bem. Vamos lá. Aí o time do Filho da Vila. Vai galera. Todos vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vocês que nos acompanham. Volta aí para a equipe do Filho da Vila. Vai ser cobrado. Falta em favor da equipe do River Plate. Já a batida. Lá vai o River Plate. Oh, perdeu esse gol. Perdeu quando poderia ter ampliado aí esse... o placar para a equipe do River Plate. Todo vocês aí. Um grande abraço. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vem ver todos. Vem ver todos. Não bode. Aí não. Dá para fora. Escanteio aí para a equipe do Filhos da Vila. Aí galera. Todos vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Olha. Daqui a pouco tem Pingão em veterano. Mais um jogaço de bola aqui no bairro de Santo Antônio. Todos vocês aí galera. Um grande abraço. Muito bem. Todos vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Filhos da Vila e River Plate. Alô, Wilton Máximo. Um grande abraço. Olha no corte aí. Um chute forte, mas sempre muito perigo aí para a Cidadela da equipe do River Plate. Se recupera aí o Filhos da Vila. Muito bem galera. Todos vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. É. E o tempo ali está se fechando. Viu galera. Olha o tempo aí. Está se fechando. Olha. Olha lá. Vamos acompanhar aqui. Que é o primeiro tempo do jogo. 1 a 0 aí para o River Plate. Olha o River Plate aí no ataque novamente. Esse aí é o grande Elon. Um grande craque aí que também tem história no nosso futebol. Falta aí para a equipe do River Plate. Gessé Silva. Alô Gessé. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela sua audiência. Lá vai a equipe do Filhos da Vila e River Plate. Aqui o estádio Morirão. Está 1 a 0 para o River Plate. Marlon foi o autor do gol. Marlon foi o autor do gol. Todos vocês que estão participando conosco. Um grande abraço. Olha. Meu WhatsApp aí é o 989-8282-1-82-28-09-34. Acesse ele. Mande a tua mensagem. Manda o teu áudio. Manda a foto aí do teu time. Manda o teu texto que a gente publica no nosso site. No nosso blog. E a gente fala também aqui na rádio. Manda o teu áudio aí. Seja também o nosso repórter falando do seu jogo. Onde quer que vocês estejam. Que estamos chegando também longe. Viu galera. Então todos vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Vocês que sempre estão nos acompanhando. Eu sou Assis Araújo. Levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade. São Luís do Maranhão. Muito bem. Com a posse aí. A equipe do River Plate. 1 a 0. Tranquilidade para o goleiro da equipe do Filhos da Vila. Muito bem. Com a posse da bola aí. A equipe do Filhos da Vila. Que vai perdendo pelo placar de 1, tenta a 0. Esse aqui é o primeiro tempo. Olha aí. Jacaré Rodas. O seu ponte ali na curva do 90. É lá que você faz o alinhamento e balanceamento aí do seu caram. Vai lá. Faça o seu orçamento grátis. Converse lá com o Albini. Alô Albini. Um grande abraço. O Albini também aí é do integrante aí da equipe do Jacaré Rodas. Olha, ó. Olha, meu. Que perigo aí, né? Uma falha aí da defesa. Você recupera aí o Filhos da Vila. Escanteio, né? Ah, escanteio. Vamos lá. Escanteio. Escanteio em favor da equipe do Filhos da Vila. A arbitragem desse jogo aí é do grande Alisson. Auxiliado pelo Jonathan e também pelo Fábio. Mas a defesa aqui tá super lotada, né? Engarrafamento. Muita gente. É muita gente aqui na defesa da equipe do Real Madrid. Real Madrid não. Do River Plate. River Plate, né? Falar em Real Madrid. Tem um time do Real Madrid, né? Também. Que sempre... Eu não sei se lá na Vila Luizão tinha o Real Madrid também lá. Não tinha? Não, não tinha não. Lá não tem o Real Madrid não. Tem o Real da Vila. Olha aí o Filho da Vila. O que foi que ele apitou? River Plate vai vencendo pelo placar de um tento a zero. A equipe do Filho da Vila aqui no campeonato de máster. Danilo Franklin. Um grande abraço, meu nobre. Muito obrigado aí pela sua audiência. Eu sou a Cisarão e levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade. Baixe o nosso aplicativo aí da Espaço MFM. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Que você recebe todas essas imagens em primeiríssima mão. Seja o nosso seguidor aí no nosso blog de esporte. Tem também... Nós estamos também no nosso Instagram. Fazendo sempre as nossas entrevistas com exclusividade, viu? E aqui no nosso Facebook também. Estamos sempre levando todas as informações do esporte. Nosso canal do YouTube também. Se inscrevam. Olha aí a equipe do River Plate aí buscando seu segundo gol. Pra fora. Bom. E aí, vocês que estão assistindo esse jogo aí. Dá pra vocês já fazer uma avaliação de... Como é? O que é esse jogo? Eu estou tentando colocar as imagens certinhas pra vocês. Pra que vocês também façam aí o comentário de vocês. Valeu, galera? Faça aí. E aí, Jessé Silva. Alô, Danilo. Alô, Jonathan. Aí, participa aí. Faça seu comentário. Compartilha aí esse nosso vídeo com toda a turma de vocês aí. Com seus grupos. Toda a turma que curte futebol. A todos vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência. Vamos lá. Com a aposta da bola aí, a equipe do Filho da Vila. 1x0 aí para o River Plate. Corta. Daqui a pouco tem Pingão e Veterano. A todos vocês aí, galera. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência. A todos vocês aí, um grande abraço. Estamos transmitindo os flashes com exclusividade ao vivo pra vocês. Viu, galera? Muito bem. Vamos lá. Esse é o primeiro tempo. Olha, hoje tem uma super programação na nossa Espaço MFM. Acompanhe lá a nossa programação. Espaço MFM, uma rádio no seu tempo. Uma rádio Espaço MFM, uma rádio verdadeiramente musical e também esportiva. Olha, o nosso programa hoje, a noite é nossa, depois do Happy Hour. Vocês vão ter encontro marcado comigo só merengue. Só música do Haiti. Só música do Terceiro Mundo. Só música do Caribe. Olha, vocês vão curtir tudo isso aí hoje comigo mesmo. Aqui nas... Olha lá, que River Plate bateu. Olha, mais um gol aí. Camisa número 9, hein. Mais um gol. Mais um gol aí. 2 a 0 para a equipe do River Plate. 2 a 0, hein. 2 a 0. 2 a 0. Esse é o mesmo tempo. Olha, hoje tem daqui a pouco o programa Rock na Veia. Aí tem só pauleira, só o heavy metal pesado mesmo daqui a pouco. Também tem aí, hoje é o festejo de Nossa Senhora das Graças, né. hoje é o último dia, vai ter a celebração desse tamiz, depois tem um bingo uma rifa aliás, uma rifa que vai ser feita lá participe é ali no recanto dos signos próximo ao tropical Vitório Pessoa, um grande abraço valeu meu querido grande hábito de futebol esse é fera, viu esse é fera, e aí, qual a sua novidade grande Vitório Pessoa, o que você está mandando onde é que você anda como é que está lá a Matinha a Matinha está chegando na sua fase decisiva amanhã começa já a fase a segunda fase do campeonato principal muito bem galera é isso aí, todos vocês um grande abraço participe aqui das nossas transmissões estamos ao vivo diretamente aqui do estádio Moreirão, aqui no bairro do Santo Antônio, isso aqui é o primeiro tempo do jogo entre Filho da Vila e River Plate e River Plate vai vencendo pelo placar de dois tempos a zero olha, esse que está com a bola aí esse é o time do do Filho da Vila e aí Vitório, com a sua novidade Vitório ó, golaço meu, olha você viu essa pedrada aí olha o cara, mas deu um chutão de bola dois a um para a equipe do River Plate dois a um para a equipe do River Plate é, do River Plate e esse gol laço aí o cara bateu firme sem nenhuma chance de defesa para o goleiro aí da equipe do River Plate já começa tudo novamente vamos lá time do River Plate aí buscando o seu com o controle da bola buscando aí o seu ataque no corte aí falta em favor da equipe do Filho da Vila Matinha começa amanhã estou em trânsito Miranda do Norte e São Luís hum, olha lá está em Miranda do Norte hein São Luís é isso aí boa sorte é, amanhã começa a segunda fase aí da o campeonato especial lá da Matinha muito bem galera todos vocês aí um grande abraço foto por favor da equipe do Filho da Vila lá vai o time do River Plate aí no ataque vai vencendo pelo placar de dois tempos a um confusão na defesa confusão na defesa se recupera aí a equipe do time do Filho da Vila Magno Marcel um grande abraço lá vai o Filho da Vila aí com a posse da bola vai vencendo pelo placar vai perdendo de dois a um para a equipe do time do River Plate aqui no bairro do Santo Antônio aqui no estádio Moreirão todos vocês aí um grande abraço muito obrigado aí pela audiência todos vocês que nos acompanham Vitória Pessoa um grande abraço muito obrigado aí papai Vitória Pessoa comanda a arbitragem ali da Matinha também e agora está está em Miranda do Norte todos vocês aí um grande abraço galera tá dois a um para a equipe do River Plate vamos lá galera Magno Marcel um grande abraço todos vocês aí galera que nos acompanha muito obrigado pela audiência segunda-feira estamos de volta com o programa resenha esportiva às 13 horas e à noite às 18h30 todos vocês aí um grande abraço aí domingo nós vamos ter o plantão esportivo viu nós vamos falar inclusive vamos vamos acompanhar também aí a apuração das eleições para saber quem vai ser o prefeito aqui de São Luís do Maranhão e os homens vão ter que trabalhar né a gente torce para que tudo dê certo que vença o melhor escolha bem cada um deu as suas propostas do seu jeito né as propostas de cada um foram feitas do seu jeito né então a gente vai torcer para que quem ganhar que faça um um bom trabalho aqui para a prefeitura de São Luís Evandro Soares um grande abraço muito obrigado meu amigão muito obrigado aí pela audiência de vocês então amanhã quem quer que ganhe para a prefeitura de São Luís e aí